Você é aquela pessoa que tá fazendo um trabalho, mas que não tá feliz com ele? Não tá gostando do que tá fazendo? Precisa do salário? Ou você faz o que ama, mas não se sente valorizada? Esse é um grande problema. Um grande problema que mina, mina os resultados profissionais. Por quê? Porque você começa a pensar assim, puxa vida, eu me esforço tanto, mas eu não sou reconhecido. Isso porque trabalhar, gente, pelo salário, sem gostar do que faz, é um problema individual. Ou seja, se você está num lugar que você não quer estar e precisa, você precisa mudar isso, você precisa resolver. Precisa encontrar, sabe aquilo que você faria mesmo se você não ganhasse nada? Eu faria mesmo que eu não ganhasse nada. Isso é o que você, é o teu propósito, é o teu amor. E seguir na direção dele, sabe? Porque aí sim você mergulha de cabeça. Eu sei que você vai dizer assim, mas eu preciso receber, eu preciso do salário, o que eu faço, né? E eu entendo, gente. E eu não tô aqui dizendo pra você sair agora e, ah, pedir pra sair e buscar outra coisa nesse momento assim, ó, de supetão. Não, não é por aí. Eu entendo, gente. E eu quero que você preste muita atenção, tá? Mas você precisa encontrar uma solução pra essa transição, sabe? Se você tá fazendo aquilo que você não gosta, ou se o que você tá fazendo está roubando muito tempo de você, que também é uma outra questão aqui, né? Tá roubando muito tempo. É preciso encontrar uma solução. É preciso que esse objetivo esteja claro pra você no seu radar e que você comece a pensar nessa situação, pra que você realmente mude, mude, cabe a você. Gente, a gente só tem uma vida, uma vida. E aí você vai fazer aquilo que não gosta? Isso que você passa mais da metade do tempo no trabalho, não é verdade? Isso se você não tá ali, às vezes, fazendo um plantão, né? Como, e como se, é como se você estivesse, assim, numa rodovia e precisasse encontrar a próxima saída, sabe? Tomar um outro rumo, pegar uma outra pista. O trabalho, gente, consome um tempo da vida muito longo. E muitas vezes, essa angústia, sabe? De sentirmos que ela vai apertando o peito, vai nos destruindo muitas vezes, antes de conseguirmos nos aposentar. Você não tem prazer, você vai levando, vai empurrando. Se você não tá fazendo aquilo que você ama, você precisa de duas coisas. A primeira é ter certeza, é ter clareza. E muitas vezes, as pessoas não têm. Elas tão levando, elas tão empurrando. Então, às vezes, estão sempre estressadas, bravas, irritadas, de mau humor. Sabe, domingo à noite, quando escuta a musiquinha do Fantástico, vai dando aquele desespero. Não sei se você assiste ainda Fantástico, eu parei. Mas se você começa a escutar aquela musiquinha, vai dando assim, Ai, meu Deus, domingo, segunda-feira tá chegando. Se você é uma dessas pessoas que tá sofrendo com a musiquinha do domingo à noite, Algo tá errado. Sabe, viver doente, algumas vivem doente, de mau humor e não se ligam. Que aquilo pode ser em razão do trabalho. Elas estão exaustas. A segunda coisa, gente, então, ter clareza é muito importante. E a segunda coisa que você precisa se preparar é pra uma transição. Você não precisa tomar uma decisão, assim, abrupta. De uma vez, interromper, pedir demissão e sair. Você não precisa disso. Você pode construir esse processo de transição. Que eu brinco com o pessoal e chamo de plano B. Além, você teve a clareza do que você deseja. É estudar pra isso. É você fazer uma transição de carreira. Já ouviu falar? Transição de carreira? Fazer uma economia. Pra fazer essa passagem. Preparando o melhor momento pra sair. Sabe? Sabe aquela coisa assim, pra você dar um basta? Você tem que ter algo te dando suporte. E tem mais, hein? Você tem que pensar que, às vezes, você pode ser mandado embora. E aí? Isso acontece, gente, e é mais comum do que nós imaginamos. Sabe por quê? Porque ainda tem milhões de brasileiros que gostariam de estar fazendo aquilo que não gostam. Como assim? Eles estão desempregados. Então, eles estão topando qualquer coisa. Agora, muita gente ainda tá fazendo aquilo que não gosta. Mas você tem que pensar assim, puxa, tudo bem, eu tô aqui, tô fazendo aquilo que eu não gosto. Agora, daqui, eu tenho que ir pra um outro nível. Porque quando eu faço aquilo que eu amo, quando eu faço o que eu gosto, e ainda sou bem remunerada por ele, nossa, aí é o santo grau, né? É o que você mais busca, é o que você deseja, é o que você quer. Realização profissional total. E é possível, tá? Eu recebo comentários de alunos que mencionam os seus salários. Salários que alguns profissionais recebem. Por exemplo, técnico de enfermagem. Eu já tive aluno que tava falando que tava ganhando 1.200 reais. Eu não sei quanto ganha um técnico de enfermagem. Eu sei que depende de cada região. Mas já imaginou um técnico de enfermagem ganhar 1.200 reais, 1.600, 1.800 pra trabalhar aí duas, seis horas, oito horas por dia? Por dia. Que tempo tem pra família, né? Então, isto é algo que você tem que começar a pensar, sabe? E aí você tá criando o seu plano B. E a nutricionista? Teve gente falando que nutricionista tá ganhando 1.450. Isso são relatos de pessoas que eram nutricionistas que ganhavam isso. Terapeuta ocupacional, gente. Ganhando 2.000. Fisioterapeuta, ganhando 1.500. Ó, em presidente prudente é cerca de 1.400. Olha isso, gente. Psicólogo, 3.800 me falaram que é o piso. Ó, aqui em Porto Seguro é 1.100 reais pra sete plantões de 24 horas. Meu Deus, já pensaram, gente? Ó, sou agente de saúde, ganho 1.550. A Cacilda acabou de colocar aqui. Olha isso, tá? Fica presente pra esses valores. Como precisamos mudar nossa mentalidade pra mostrar também o nosso valor? Nós precisamos nos valorizar, tá? Nos valorizar. É isso, gente. É isso.